Música Yeah! Fala galera, Marconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um copo arrancadão de roleta aqui E hoje, mano, a gente vai fazer o seguinte A gente tava conversando com o pessoal aqui e, mano, a gente não vai colocar o dinheiro mais valendo não Por quê? Porque a gente colocou no último passado, se você não assistiu, vai lá assistir, valendo com o dinheiro E, mano, a galera sabe os carros que pegam, tá ligado? A galera sabe os carros que vão pegar pra ficar melhor, entendeu? Então, a gente vai fazer só um sorteio mesmo, que o do sorté é mais interessante Que aí o pau quebra Show de bola? Vamos que vamos Deixa seu like, mano, se inscreve no canal Lembrando vocês que eu ainda tô na conta do Léo aqui Muito obrigado, Léozão, por estar cedendo pra nós Tamo junto e vamos que vamos É... vamos lá, vamos lá Primeira roleta é pra quem, Léo? Fala rapidinho Davi Davi, é Davi Eita, Davi Ó o rolezinho, Davi Ó o rolezinho Ó o rolezinho, ó lá Aí vem o dinheiro, tá vendo? A gente não vai mais fazer com o dinheiro Não vamos fazer mais com o dinheiro Porque a galera pega uns carros aí da puta que pariu Do satanês Entendeu? Ó lá, ele ia ter 105 mil agora Mas não vai ter, tá? Não vai ter Vai ter que ser o carro da roleta mesmo Ou da roletinha Vamos que vamos Haja coração, mano 10 mil 10 mil 10 mil não deu 10 mil não 10 mil não Vamos que vamos Nós gastamos um pouco mais de roleta Quando a roleta tiver escassa Que eu acho muito difícil, né, Léo? Quando as roletas tiver escassa Aí a gente faz Quando a roleta tiver escassa nessa conta Vai ter roleta nessa aqui É Backmono 2014 Eita, Davi Aí, ó Você se lascou É, levezinho Não, filho Esse aqui anda, pô Não é banda anda, não? Não, mas é que ele tem um porém Ele é S1 original Ah, ele é S1? É 900 original Nossa, aí você se lascou, velho Aí você se lascou Quem que é o próximo? O próximo é o Suave, Felipe Suave, Felipe Suavão Você tá preparado, Suave? Pra vir um Ford Bronco Pra vir um Defender Viu um Fusquinha Tá ligado Nossa, mano Tem uma odd R8 na roleta Meu Deus do céu Faz isso não, senhor Faz isso não Meu Deus Nossa senhora Um pouquinho, mano Um pouquinho dava R8 Um pouquinho Vamos lá Vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai dar Haja coração Ó Pegou um carro 4x4 Ô, Suave Ford Focus RS 2019 2009 Ford Focus RS 2009 4x4 esse aqui, tá? Tração dianteira Esse é a tração dianteira? Ih, deu ruim Deu ruim, pai Deu ruim Qual que é o Ford Focus Que é 4x4, é o mais novo, né? 2017 Ah, obrigado, Choca Vamos lá Quem que é o próximo? Passar uma Joycezinha Mentira, o Slap A Joyce não tá participando Por enquanto, né, Joyce? Debaixar o Force aí pra jogar com nós Manda um salve-papo Azeada no vídeo aí Belas palavras Belas palavras Vamos lá Quem que é o próximo? O Slap Vamos lá, Slap Tá preparado, Slap? Eu tô sentindo, hein, Slap Tô sentindo, Slap Tô sentindo, Slap Tô sentindo Ah, já coração O Gugu Gaifei de tal Isso Nossa, quase que passou Um carro ali De Fórmula 1, viado Meu Deus do céu Faz isso não, senhor Abençoa Vamos lá Vamos lá Eita Passou um NSC 2017 aqui, hein Mas não foi pra tu, velho Não foi a próxima vez Eita Haja coração Lasqueira, velho E nada acontece, mano Como é que faz, velho? Nossa senhora 150 mil E não chega o carro pro cara, mano Eu fico nessa aqui Nesse emoção Tá não? Aí, ó Chegou É Deu ruim pra você, viu? 944 turbo 1989 1989 O postezinho 944, sabe? Ela é boa Se você saber turnar É capaz de você chegar aí No segundo colocado Quem que é o próximo? Próximo Era eu Mas vai pular o Heitor O Matos E Samuel Samuca Vai, Samuca Finge que é piscina, hein Ô, Samuca Você sempre sai sortudo aqui, mano Ó, TTS Do Do Caraújo TTS Culpei TTS 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 Tá? Quem que é o próximo? O Rayan Rayan Vamos lá, Rayan Tô sentindo Tô sentindo, Rayan Que vai dar ruim, Rayan Tô sentindo, Rayan Rayan do céu Rayan do céu Haja coração, Rayan Meu Deus do céu Senhor Abençoa É, rapaz Coisa tá séria Vem esse Titan pra tu, velho Essa Titan aí seria bom Não vem, mano Só a grana, mano Só vem grana Só vem grana Nós fiquem na expectativa Do que que tá acontecendo Do que que vai acontecer Hã? Assim que é bom É, RS2000, pai Tá? RS2000 Da Suki Tá, Samuca? Ah, é o Rayan É o Rayan Então hoje tá todo mundo Poucas palavras Nossa senhora Essa daqui eu nunca vi, velho Na roleta, não Biel, tu vai de limousine, viado Caraca E pera que a limousine é a tração dianteira Dianteira, mano Meu Deus do céu A limousine, galera A Copa Arrancadona Ela é muito rara, velho Ela é muito rara, velho Vai de limousine, mano Vai de limousine Caramba Quem que é o próximo? O Joca O Joca Já pensou Vim um Baja Fusca Primeiro Copa Arrancadona Que você participou Vem que coisa boa, não Né, velho E agora? Ah, agora Já tô pensando em uma Kombi Já tá pensando em uma Kombosa? Pelo menos já tem um desafiante Que é a limousine É, já tem um desafiante Se vim é porcaria Já tem um desafiante Próximou um ônibus E o Edita falou Nossa, quase que veio Um Renegade de 1976 Pelo menos esse daqui é raiz Na lama E esse aqui Esse aqui funciona na lama, né? Meu Deus Meu Deus do céu, velho Olha o que que veio pro Joca Super Sport Continental 2017 Ai, papai Que roleta é essa? Esse aqui vai dar trabalho, pai Esse aqui vai dar trabalho Vamos lá, vamos lá Vamos mais uma Vamos mais uma O Microsoft Leonardo Microsoft Leonardo Vamos lá Vamos lá Vamos lá que vai dar certo Eu tô sentindo que um Agora é meu Esse aqui é meu Coisa boa Vem coisa boa Vem coisa boa Vem coisa boa Nossa senhora Passou um Baja aqui Que sustei, viu? Esse Fusca ainda não veio pra mim Graças a Deus Tomara que demore um pouco pra vir Vamos lá Mano do céu Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Eu tô sentindo que agora é o momento Eu tô sentindo que o momento é esse Não é É o próximo Não, não é esse não Esse aqui só tem carro porcaria Pelo amor do seu Jesus Dá uma moral aí Dá uma moral Isso aí Não foi essa também Não foi essa também Não Meu Deus do céu Tem um carro roxinho Não sei qual que é Tomara que não seja o Baja Cadê? É É que o Baja Ninguém quer Viado Vem uma Speedtail Né, user? Já pensou? Nossa senhora Uma Speedtail Ia ser meu sonho Viado Nossa Quase que veio um Viperzão ali Quase que veio um Viperzão Vixe, mano Vem Eu tô na roleta Tem que ter uma vandura Viado Meu Deus do céu Vai me ela Vai não Vai não Vai não Não é hoje Não é hoje Vamos lá, mano Tem uns carrinhos roxos aqui Tem uns carrinhos roxos aqui Ah, mano Peguei uma Eleven Em 1956, velho Tá bom Fazer o quê? Ó, tô rodando outra de novo Ah, se cair um carro Ou dinheiro Dá pro juiz Hum? O que é que vai cair aí? O quê? O que é que tu ganhou aí Nessa última que tu rodeou? Ah, o Conrado Ah, eu rodei de novo Conrado Ah, eu rodei de Conrado Então, que o juiz vai de Conrado Tá É, galera Estamos aqui então Com todos os carros Que saíram, beleza? E temos aqui Vários carros aqui Bem Bem Exóticos Né, Biel? Tem um carro Tem carros bem exóticos aqui Bem diferenciados, mano Então já deixa o teu like Dessa moral aí Lembrando a vocês o seguinte Que eu estou na The Live Todos os dias A uma hora da tarde Se você puder vincar Dessa moral Vai ser de muito bom grado Show de bola Vamos lá então É, mano Vamos pegar os dois 4x4 aqui Não, 4x4 não Nossa, velho Não sei quem que eu vou pegar Com quem aqui, velho Vamos eu e o Davi Bora, Davi Eu e tu Bora ver O que que pega É os minis É os minozinhos É os minozinhos da quebrada É os minozinhos da quebrada É os minozinhos convencíveis Calma aí Em breve valeu Eu acho que ele ganha Ele é 4x4, porra Não Ele é traseiro original Ele é traseiro? Ah, então dois traseirão Vamos lá Valendo um vaga na semifinal, hein Vamos lá 1, 2, 3 É, velho E isso, velho Quem ganhou? Davi? Davi Davi Foi o Davi Foi difícil Foi difícil Eu saí na frente Mas o Davi levou Não teve jeito não, rapaziada Tentei Tentei É um dia da glória E um dia da caça Outro do caçador, né, pai Eu já saí aqui com o Ferrari Ninguém nunca saiu Eu já saí aqui com a cura do SX Tá ligado? É ou não é, ô Léo? Mas infelizmente Tem dia que não acontece É o dia que vai vir um trueno pra mim É, eu quero É, rapaz Até o dia que dá ruim, tá ligado? Mas a disputa foi bonita A disputa foi bonita Vamos lá agora Vamos botar o Ryan versus Mano, caramba, hein Cadê o restante da galera? Tinha que ter 6 aqui, não? Tá, tem um no minuto de pausa Samoan, só Felipe dentro Ah, tá Então vamos lá Mano, eu não sei Quem que eu vou colocar Com aquela limousine ali Quem que eu vou colocar Escolhe, Biel Quem que você quer ir com a limousine Você, vai Tem que ser uma tração dianteira, ô Mike Não, deixa ele Eu vou deixar ele escolher Vai, Biel Escolhe aí O suave que você quer ir Me dá o... É, me dá o suave aí Então vamos embora Então vamos embora Bota aí, entra lá Dá o suave Dá o suave Isso aí Vamos lá A engraçada que eu fui olhar a classe do Biel Ele não chegou nem em S1 Caramba, mano Estão preparados? Um, dois, três Olha a limousine indo embora Olha a limousine indo embora Ah, mano Não é possível, velho Que o Focus Não é possível que o Focus Não vai dar conta da limousine, velho Ah, mas tá buscando Tá buscando? Não, mas Perdeu, velho Tomou pau pra limousine Suave Você tomou pau pra limousine, mano Caramba, velho É Ó, Mike É um quatro cilindros contra um V8 É, mas é um três toneladas contra um mil quilo Tá ligado? É Ô, Jó Que é mais ou menos assim, ó Uma disputa entre eu e tu correndo Entendeu? A perna É 130 contra 50, Jó É, bem isso mesmo Moiado 50 moiado Tá ligado? Vamos lá, mano Já temos então finalistas A limousine passou pra semifinal, viado Eu tô de caro com isso aqui Mas tá valendo Vamos lá Agora os dois aqui, ó Vamos S2000 versus Caramba, velho Vai com o Porsche, então, vai S2000, Porsche Começou a chover pra deixar mais aderente Vocês tão errados aí Não tão, não É alinhar no carro É Isso aí Fugiram da escola esses meninos aí, ó Vamos lá É Um Dois Três E o Ryan Beleza O Ryan O Ryan dormiu Falou assim Não, eu tô com sono Entendeu? Um gol É Aí não, Ryan Aí cê foi foda, hein Aí cê foi foda O Ryan dormiu pesado, viado Mas Mas tá valendo, mano Então deu o Porsche Na semifinal, tá ligado? A coisa tá ficando preta E amigos aqui do canal Microsoft Canal de entretenimento automobilismo Eu acho que vocês vão curtir o que vai acontecer aqui agora Bentley Continental Super Esporte versus a de TTS Vamos que vamos Um Dois Três O Samuca já foi acordado Já foi acordado o Samuca Ixi, ó o Bentley indo embora Eita, véi Passou na arrancada, hein, Samuel Mas ficou falando sozinho, hein Passou na arrancada, mas ficou falando sozinho Deu o Joca na semifinal E pra segunda partida do Joca Na Copa arrancadão Ele tá ficando bom, né Ele tá Já passou aí pra semifinal, né, Joca? E aí Fala aí pra entrevista aí O que que tu acha? Tu acha que vai ser campeão, Joca? Ah, campeão Campeão não digo Mas pelo menos já passou aí da classe B Então Vamos que vamos É, ó Eu falo uma coisa pra você A galera que tá aqui Tá fácil Eu acho Pelo carro que tu tem Não sei, rapaziada O que que vocês acham? Deixem nos comentários, né Pode sair uma zebra daqui Ninguém sabe, né Pode sair uma zebra Vamos lá, então É Slap versus o O Nossa amizade aqui do V8 Aqui, o limusine Nossa Ah, é Ou você quer escolher o Beckmono Ou o Bentley Continental Escolhe Eu tô com medo desse Ah, tá Você pode escolher Se você quiser Não ligo não A limusine devia ter feito a curva mais aberta É, mano Vamos lá Estão preparados? Um Dois Três Eu só acho que a limusine Tá em desvantagem Porque ele deveria ter encostado um pouco mais pra frente O carro é muito grande Nossa, velho Mas a limusine tomou um pau Mas um pau Tem que atração traseira com a dianteira, né É É Sinistro Deu um slap, mano A limusine chegou até na semifinal Vocês tão achando o que? Pra mim tá ótimo Slap O Biel conseguiu passar no Ford Fox, mano Tá ligado? Não é, velho Tá valendo Vamos lá Joca versus o Beckmono Que ganhou de mim Preparados? Um Dois Três Eita, nenhum 4x4 do Beckmono não aguentou o Continental, hein Não, mas ele não Ele é o 4x4 Ele é o 4x4 Por que que eu tô na cabeça que o Beckmono é 4x4? Não sei Também não sei Mas aí, deu Deu o Joca Joca tá na final, viada Joqueira, hein Tá preparado, Joqueira? Tá preparado, Joca? Ah, eu na outra falei que tava Nashi preparado Mas eu acho que Nashi foi de seis meses Foi de seis meses, né Ó, o 9x4 turbo tá andando muito, viu Tá andando muito Tem alguma, algo a declarar, Slap? Tá confiante na vitória? Só vou orar aqui no meu carro de bento Ah, é? Mas assim, você tá confiante, olha lá Do outro lado tem um bento ali, velho Na arrancada não, mas na aceleração não fez É, então vamos lá Ó, pra você ver Ele é bração, ó lá, você viu, né Que até agora ele conseguiu se alinhar Você tá pra trás, viu? Ô, Joca Pra mim eu tô mais do que alinhado É? Eu tava um pouco nesse tempo Hum, vou dar um rézinho, dá um rézinho Dá um rézinho Dá um rézinho Aí, pra mim agora você tá alinhado Vamos lá Um Dois Três A grande final Toca o português aqui Tamo junto, mano Deixa o like, gente Muito like Vamos tentar bater 5 mil likes nesse aqui Tamo junto Acredito em vocês Valeu